E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo da série sobre como fechar os seus arquivos em PDF para impressão. Nesse vídeo aqui eu vou falar como fechar o seu arquivo do Illustrator em PDF. Esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado pela parceira do canal aqui, a Gráfica KWG. Se você não conhece o trabalho deles, quiser aí um fornecedor gráfico caso você não tenha, o link para o site deles está aqui na descrição. Beleza? Vamos lá! Agora a Gráfica KWG aceita arquivos em PDF. Aprenda como salvar seus arquivos do Illustrator da forma correta. Lembrando que salvar seus arquivos em PDF não anula o processo de fechamento de arquivo. Para maior segurança do seu projeto, não deixe de considerar sangria, margens de segurança, converter seus textos em curvas, converter todos os efeitos em bitmap, trabalhar com a paleta CMIC, atenção ao preto composto, utilizar imagens com no mínimo 300 dpi e considerar espessura mínima de 0.2 mm em contornos para objetos e textos. O processo de montagem de grade para arquivos em PDF é automático e inibe a necessidade de manipulação nos arquivos. Por esse motivo, salientamos a importância de que todos os arquivos sejam confeccionados dentro dos gabaritos da Gráfica KWG, pois não será possível identificar eventuais erros em arquivos que estejam fora do nosso padrão de impressão. Com seu arquivo aberto no Illustrator, clique em File Save As, ou Arquivo Salvar Como. Em seguida, clique em Tipo, selecione Adobe PDF e clique em Salvar. Na guia General ou Geral, configure a pré-definição do PDF para PDF X1A 2001. Na guia Compression ou Compressão, pause o vídeo e configure os valores como estes mostrados na tela. Na guia Marks & Bleeds ou Marcas de Sangria, clique para selecionar as opções Stream Marks ou Marcas de Corte, Offset 10mm ou Compensar 10mm e Use Document Bleed Settings ou usar as configurações de sangria do documento. Agora na guia Output ou Saída, altere para este destino de configuração de cor. É possível salvar as configurações que acabamos de criar e utilizá-las futuramente. Para isso, basta clicar neste ícone. Em algumas versões do Illustrator, esta opção pode aparecer no canto inferior esquerdo da janela com o nome Save Preset ou Salvar Predefinição. Nesta janela, você irá apenas definir o nome que deseja salvar esta configuração. Para uma rápida identificação, sugerimos que você salve estas configurações com o nome Padrão KWG e em seguida clique em OK para concluir. Para finalizar, clique em Save PDF ou Salvar PDF. Se você deseja salvar outros arquivos utilizando a configuração que acabamos de definir, vá em File Save As ou Arquivo Salvar Como. E na guia General ou Geral, na opção de Predefinição do PDF, escolha a opção Padrão KWG ou o nome que você definiu. Fazendo isso, todas as configurações serão carregadas e você só precisará clicar em Save PDF ou Salvar PDF. Viu como é prático, rápido e seguro? E o melhor, você só precisa configurar estes passos uma única vez. Trabalhe com arquivos em PDF e ganhe ainda mais agilidade e segurança nos projetos.